Música Hoje nós estamos aqui no mate Vim passear um pouco por aqui, aproveitar um pouco a tarde E contemplar aqui o rio Tejo Nós estamos aqui mesmo em frente Essa aqui é a ponte 25 de abril Vai ligar lá a margem sul Lá no fundo é o Cristo Rei E aqui embaixo, o rio Tejo E aqui embaixo, o rio Tejo Aqui no fundo Fica o Museu da Eletricidade E aqui em cima É mesmo o teto A parte de cima do Do museu Vamos lá O que você está indo? Gostou! É super alto, pode ver até a minha sombra vai sempre subir, esse aqui hoje está cheio, estamos aqui numa tarde, parte da tarde, vamos aproveitar um pouco aqui. Aqui na escada do mate, aproveitar um pouco o que está a descer, descansar um pouco a mente que faz super bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho